Estou de volta com uma pergunta pra você. Você aí, desgruda dele do celular? Pois é, nos últimos dias o estado de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro anunciaram medidas para restringir o acesso de crianças ao celular na sala de aula. De uma forma geral, no Brasil, 8 em cada 10 adolescentes assumiram que perdem o foco das aulas de matemática por causa dos aparelhos. E mais, 45% disseram se sentir nervosos ou ansiosos quando estão longe do celular. A Secretaria da Educação de São Paulo informou que o acesso a aplicativos e plataformas sem fins educativos será suspenso nas redes de internet e Wi-Fi das escolas. No Rio de Janeiro, o uso de celulares nas escolas municipais foi vetado até mesmo durante o intervalo. Para falar mais sobre esse assunto, a gente faz conexão com Rafael Parente, que é diretor executivo do Instituto Salto e PHD em Educação pela Universidade de Nova York. Seja sempre muito bem-vindo, Rafael. É muito importante a gente contar com a sua análise aqui no Conexão, porque é um assunto relativamente novo, né? Porque, afinal de contas, depois da pandemia, esse uso do celular por parte das crianças foi intensificado. E a impressão que eu tenho é que a gente ainda não está sabendo lidar, tanto em casa quanto na escola, com tanto o uso das telas. Na sua opinião, com relação à ação nas escolas, quais fatores devem ser levados em conta na hora de proibir ou, então, de liberar mais uso, ser mais flexível? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. É sempre um prazer, uma alegria imensa poder participar do programa com vocês. Então, obrigado pelo convite mais uma vez. E é uma discussão bastante polêmica. A gente tem pontos fortíssimos, tanto a favor da proibição quanto contra, mas é muito importante que a gente já comece falando. Não é uma conversa fácil, a gente precisa fazer uma análise aprofundada e olhar para as evidências científicas. Não dá para olhar para essa discussão como uma conversa de internet, polarizar e achar que está tudo bem. Afinal de contas, nós, brasileiros, somos recordistas na utilização de redes sociais, no uso de celular, e a gente sabe que nós mesmos não somos bons exemplos. Nós adultos, nós pais, mães, professores, a gente não está dando bons exemplos dentro de sala de aula e fora da sala de aula, nas nossas casas. Então, começa por aí. Não adianta proibir o uso, fazer com que as crianças e os jovens não possam utilizar, se a gente está dando mau exemplo. Mas, olhando aqui agora para fatores que são a favor da proibição, a gente pode ver aqui alguns argumentos, como a redução das distrações, essa questão da melhoria do foco na aprendizagem, a prevenção do cyberbullying, que também é um problema grande nas escolas hoje, melhora a privacidade e a segurança. A gente tem casos aí muito complicados de fotos e vídeos, né, com celulares em várias escolas acontecendo no Brasil e no mundo. A promoção da saúde mental e bem-estar. Então, isso tem acontecido bastante. O aumento de casos de ansiedade, de depressão, casos seríssimos também por conta da utilização de celulares e redes sociais. E até o estímulo de práticas esportivas, porque se antigamente a gente via nos recreios, né, todo mundo jogando bola, fazendo práticas esportivas, hoje quando a gente vai nas escolas, a gente vê a maioria das crianças ali bidrada no celular, fazendo alguma coisa mais na telinha, né. E a gente tem argumentos muito fortes também contra a proibição. Primeiro que a gente tem ferramentas educacionais poderosas. A gente precisa lembrar que o celular, ele nada mais é do que um computador portátil. Então, a gente tem aplicativos que são excepcionais e que podem, sim, auxiliar bastante no processo de ensino-aprendizagem. O celular pode também ser utilizado como um contato de segurança e de emergência. Ele prepara as nossas crianças e jovens para o futuro. A nossa escola, ela precisa ser relevante. Ela está preparando as futuras gerações para a vida. E a gente sabe que a tecnologia está vindo, o mundo está cada vez mais conectado. A gente está vindo aí, está vendo a inteligência artificial vindo com tudo. E para todas as profissões, como é que a gente vai proibir o uso de tecnologia na escola? Será que a escola não vai ficar mais irrelevante, mais desconectada ainda do mundo e da linguagem dos jovens, mais ainda do que já é, né? A questão também de ensinar responsabilidade. Será que proibindo a utilização, a gente não está perdendo uma oportunidade de ensinar o bom uso, ensinar o uso responsável? Pensar se a proibição não é perder uma oportunidade de educação e de ensino. O ensino inclusivo, porque nos celulares também a gente tem várias ferramentas que são bacanas, por exemplo, para crianças que têm problemas de visão, que precisam de mais contraste na leitura, ou crianças cegas, que têm aqueles aplicativos de leitura que lêem para a criança, né? E é também pensar que essa implementação, dessa proibição, ela não é muito efetiva. Não é... é difícil, é desafiadora, ela tem um custo bastante alto e ela até retira a atenção de outras prioridades. Então, a gente tem algumas conclusões aí, né? A gente precisa se guiar realmente com pesquisas sérias, considerar estágios de desenvolvimento também, que é isso, a gente precisa lembrar. Uma coisa é a utilização do celular por uma criança de 5 anos de idade, outra por uma criança de 11 e outra por um adolescente de 15, 16, 17 anos de idade. Então, a gente precisa lembrar que existem estágios diferentes de desenvolvimento e limites que precisam ser considerados. A gente precisa ter políticas que precisam ser flexíveis e permitir o uso adequado para as idades diferentes e permitir restrições também, né? A gente precisa lembrar que esse uso, ele pode ser equilibrado, ele pode ser adequado ao uso da tecnologia para promover uma cidadania digital, o letramento digital, pensando no futuro do trabalho, integrando de forma responsável essas novas tecnologias à vida da escola para melhorar a aprendizagem, como, por exemplo, com plataformas adaptativas que personalizam o uso, personalizam o processo de ensino-aprendizagem para a necessidade de cada estudante, né? Aí são algumas ponderações, eu acho que eu já falei bastante, né? Mas tudo muito importante. Agora, nesse caso, para a gente fazer realmente algo que dê um impacto positivo para o estudante, não teria que ter toda uma preparação dos professores, da escola, na implantação das tecnologias? Porque uma vez que você mesmo já trouxe aqui que cada faixa etária tem uma necessidade e poderia acessar certos tipos de conteúdo no ambiente escolar. Sim, com certeza, e esse é o problema principal, é que para que a gente consiga fazer a boa utilização das tecnologias dentro da escola, a gente precisa considerar uma série de detalhes, a gente precisa ter uma boa infraestrutura. E aí também, Kelly, é interessante a gente lembrar o seguinte, que até para oferecer oportunidades educacionais e oportunidades outras de forma equitativa, é importante não ter a proibição, porque se algumas crianças têm oportunidade de usar tecnologia, várias celulares, tablets, computadores de última geração em casa, algumas outras crianças não têm. Então, de repente, seria também bacana a escola poder proporcionar esse tipo de utilização e de boa utilização das tecnologias dentro. Mas, de fato, a gente precisa ter a infraestrutura para isso, precisa ter uma internet de qualidade, Wi-Fi, os professores, os profissionais da educação precisam ser muito bem formados para que essa utilização seja bem feita. E não é fácil, a gente sabe que educar não é fácil. A gente sabe que é preciso ter muita conversa, muita orientação e que, com certeza, as crianças e os jovens vão querer acessar outros sites, outras coisas, fazer outras coisas com a tecnologia que não sejam aquelas exatamente que nós estamos orientando para o uso, mas educação é isso, a gente colocar limites, a gente voltar e insistir naquela boa utilização para que eles, de fato, aprendam como é que deve ser utilizado. E tudo isso tem que estar no radar, claro, do governo como um todo e também das universidades. Porque você, quando fala da questão da formação dos professores, será que hoje, Rafael, nos cursos de graduação, já tem, por exemplo, alguma disciplina falando do impacto da inteligência artificial em sala de aula, na educação e como ela pode ser aplicada? Então, esses são alguns questionamentos para a gente lançar aqui, porque senão a gente sempre vai estar correndo atrás do prejuízo, né? Pois é, Kelly, o problema é justamente esse. Enquanto a gente está discutindo questões que já foram bem reguladas e outros países a gente tem visto muito mais fortemente essas discussões relacionadas à inteligência artificial e como a inteligência artificial vai ser utilizada na educação a partir desse ano, as nossas discussões na educação ainda estão muito lá atrás. Então, o nosso desenvolvimento educacional, que aqui no Brasil sempre foi muito atrasado, ele continua atrasado e vai continuar sendo atrasado por discussões que são atrasadas em relação aos outros países, né? Inclusive essa, a gente deveria estar discutindo, por exemplo, como é que nós vamos utilizar a inteligência artificial de todas as formas possíveis para melhorar os nossos índices de educação, para melhorar a forma como as nossas crianças e jovens aprendem e até para empoderar os nossos professores, dar mais autonomia e fazer com que eles se sintam mais preparados para fazer o seu ofício dentro das escolas. Mas, ao invés disso, a gente está discutindo se a gente deve ou não proibir tecnologias, o uso de tecnologias dentro das escolas. E eu compreendo, eu queria dizer que eu compreendo que eu tenho colegas especialistas, né? Eu respeito muito a opinião da Priscila Cruz, por exemplo, todos pela educação, da Cláudia Costin, que é a minha querida parceira, inclusive é presidente do meu conselho e foi secretária de educação do Rio de Janeiro quando eu fui subsecretário da Cláudia. E elas têm uma opinião que a proibição está correta. Então, existem discordâncias, inclusive, entre pessoas que escutam muito o assunto. Então, é importante que todo mundo entenda que é uma discussão bastante acalorada e que nós precisamos ter mais discussões, precisamos falar mais sobre isso e que é importante que toda a sociedade seja envolvida, que não fique só entre especialistas e até mesmo dentro das academias. Eu acho que a gente precisa ter mais a participação dos alunos, dos pais, das famílias, porque isso é muito importante. E conscientização. Eu tenho um filho de 10 anos e a gente fala muito sobre isso, né? De questão de limitar o uso, na hora do foco, vamos focar para estudar. Enfim, mas é um desafio realmente. Rafael, vamos sempre estar conversando. A educação é fundamental, é o futuro do nosso país que está em jogo. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigado e até a próxima, Kelly.